Eu vou te ensinar o que Deus me ensinou E pra você saber eu vou usar o ABC Vou te ensinar o que Deus me ensinou E pra você saber eu vou usar o ABC Agora vai ABC, D, N, G, H Confio em Jesus que ele vai te ajudar E chocacá, L, M, N, O Eu te saco de novo E eu vou te ensinar o que Deus me ensinou Ele é o amor, você vai ver W, X, I, Z, Z Rápido ABC Agora filho, vai Esse do ABC Você vai ver Como Deus é bom Ele ama você Sempre do ABC Você vai ver E Deus te ama Te ama Aqui vai, vai Mas filho, você vai Aparece Aparece Vamos lá filho Eu vou te ensinar o que Deus me ensinou E pra você saber eu vou usar o ABC Vou te ensinar o que Deus me ensinou E pra você saber eu vou usar o ABC Vem aqui do ABC Busce Deus me ensina o que você ensina o que você ensina o que Deus me ensina o motivo Em chocacá, L, M, N, 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 O Eles sacgos Of S, F, 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 F mani now Alô amor, você vai ver Você é fiquem pra vencer, você vai ver que se ama, te ama. É fiquem pra vencer, você vai ver como Deus é bom, Ele amar você. É fiquem pra vencer, você vai ver que se ama, te ama.